A vítima foi identificada como Brenna Raíssa Pinheiro Macedo, de 28 anos. A mulher trabalhava como garota de programa e foi assassinada com sete facadas. Este crime aconteceu na noite deste domingo, na Avenida Mulateiro, na zona norte da cidade. Segundo informações de familiares, a Brenna e a companheira estavam fazendo um serviço na área da Avenida Margarita, no bairro Cidade Nova, quando a Brenna foi chamada por um homem. Ela, então, foi encontrar com este homem e logo depois a sua companheira recebeu a notícia que a vítima estaria esfaqueada. Ela foi até o local, uma área de mata, próxima a um motel e encontrou a Brenna ali com os golpes de faca. Ela foi socorrida para o SPA do Galiléia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A motivação deste crime será investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A bolsa com os pertences da Brenna foi levada por este criminoso. O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Médico Legal. Naine Castelo Branco, para o Grupo Diário de Comunicação.